Papai não vai E o que tem piranha Chacaré Nada de gosta Aqui também tem piranha Piranha que não é pagode Se a gente dorme e te toca Ela faz barba, cabelo e bigode Lugar que tem bandida Papai não vai Papai não gosta E o que tem piranha Chacaré Nada de gosta Lugar que tem bandida Papai não vai Papai não gosta E o que tem piranha Chacaré Nada de gosta Aqui também tem piranha Piranha que não é pagode Se a gente dorme e te toca Ela faz barba, cabelo e bigode Aqui também tem piranha Cigarinha que não é pagode Cigarinha que não é pagode Se a gente dorme e te toca Ela faz barba, cabelo e bigode Lugar que tem bandida Papai não vai Papai não gosta Papai não gosta E o que tem piranha Chacaré Nada de gosta Lugar que tem bandida Papai não vai Papai não gosta E o que tem piranha Chacaré Tchau